Vou começar com Natália Mendonça. Natália está acompanhando uma operação da polícia de São Paulo em um prédio de Goiânia, né? A Natália vai explicar pra gente o que os policiais de São Paulo estão fazendo nesse prédio aqui em Goiânia. Natália, muito bom dia pra você. Oi, Eloares, bom dia pra você. Na verdade, essa investigação começou em dezembro do ano passado quando a polícia de Santos percebeu, né, realizou a apreensão de uma grande quantidade de drogas e aí começaram a investigação pra definir quem eram os integrantes dessa organização criminosa. Descobriram que boa parte deles está aqui em Goiânia e hoje prenderam um homem num apartamento que fica dentro de um prédio aqui no Jardim América. Um prédio considerado, inclusive, de luxo. Eles estiveram lá, os vizinhos nunca desconfiaram de nada. Inclusive, ele dava um nome falso ali. Morava com uma mulher e com um filho pequeno. A gente tem aí algumas imagens do momento em que os policiais que vieram de São Paulo pra cá entraram nesse apartamento atrás deste homem, num primeiro momento pra busca e apreensão, depois pra prisão dele. Então, está preso. E este homem era responsável por fazer o transporte dessa droga do Paraguai e da Bolívia diretamente pra Baixada Santista. A gente gravou com um delegado que está aqui em Goiânia ainda, veio de São Paulo pra essa operação. Vamos ouvir o que ele diz. Em dezembro do ano passado, 40 quilos de cocaína foram interceptadas durante o transporte pra Baixada Santista, região de Santos, estado de São Paulo. A partir dali, nós pudemos continuar a investigação e conseguimos identificar o responsável pelo transporte dessa droga, quem teria contratado o caminhoneiro. E na data de hoje, nós demos cumprimento ao mandado de prisão e mandado de busca, aqui na cidade de Goiânia. E acabamos descobrindo que ele usava um nome falso no condomínio. E também havia mais um mandado de prisão preventiva de uma investigação do GAECO. Como é que era a vida desse rapaz? Porque o prédio ali, não vou dizer que é um prédio de luxo, mas é um prédio classe média, enfim. Como é que ele vivia? As pessoas ao redor dele poderiam desconfiar que ele fazia isso? Eu acredito que não. Nós entramos em contato até com alguns moradores ali. É um prédio situado num setor muito bom daqui da cidade. Para os vizinhos, ele era um sujeito normal, tranquilo. Não aparentava pertencer à organização criminosa. E bem como a esposa e o filho pequeno, que também residiam ali, não passavam essa impressão. E uma coisa que o delegado disse também, Oloares, perguntei para ele por que Goiânia, já que esse cara é de Santos, inclusive, né, esse preso, ele disse que é a localização, né, Centro-Oeste, fica aí no meio do caminho desse trajeto que ele precisava fazer com as drogas, Oloares. Né, Natália, por ser o entreposto de drogas, drogas que vêm da Bolívia, do Paraguai, da Colômbia, passam aqui por Goiás e daqui segue para outros estados, inclusive para os portos, né, Santos, interior de São Paulo, Itajaí e Santa Catarina e outros também aí do Nordeste, e depois segue para a Europa. Inclusive, a droga que vai para a Europa, para a Europa, normalmente, passa aqui por Goiás e daqui segue para outros países também, através de navios, no meio de mercadorias, como a gente já viu aí. Muito obrigado, Natália Mendonça, trazendo informação sobre essa operação da Polícia de São Paulo, realizada em Goiânia.